e fala pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo caseiro e hoje vamos fazer uma resina base d'água super fácil pessoal você pode fazê-la colorida pode fazer transparente eu tô fazendo com a melhor cola do Brasil a UD3 mas você pode fazer com a cola que você tiver em casa para aprender como se faz essa receitinha e se você gostar curte comenta compartilha e vai no primeiro comentário porque lá tem sorteio para você tá bom não deixa de acompanhar os canais que eu indico aqui para vocês estão lá nos comentários Bora vamos precisar de potinhos com tampa eu tô usando aí olha só a gente 100ml de água e vamos precisar de 100 gramas de cola tá eu tô usando a UD3 que é a melhor cola cola para madeira para colagens para você fazer vernizes tintas e claro essa resina base d'água é uma cola incrível gente que ela é a tóxica não vai fazer mal para qualquer superfície que você fizer que colocar alimento nela não vai ter problema nenhum para sua saúde sem falar que ela é para áreas internas e externas mas você pode usar a cola que você tiver em casa tá bom tô colocando aí olha só a mesma quantidade de água a mesma quantidade de cola tá quer ganhar esse kit vai lá nos comentários que tem sorteio para você tá bom segue as regrinhas todas olha só a gente coloquei aí a cola veja como ela é consistente agora eu vou acrescentar a mesma quantidade de água vamos acrescentando aos poucos tá e vamos misturando bem até essa cola ficar toda dissolvida aí na água e se transformar assim numa bela resina como eu disse você pode usar a cola que você tiver em casa eu tô indicando a melhor mas se você quiser você pode usar a cola que você tiver aí quanto melhor for a cola melhor será a qualidade da sua resina e essa resina você pode fazer efeitos nas suas paredes nos seus móveis e finalizar com ela para dar um brilho para dar uma proteção para impermeabilizar e para realçar a cor olha só já tá pronta a nossa resina viu como é fácil dessa maneira aqui em tudo que você passar ela vai ficar transparente quando secar essa tábua de madeira que vocês estão vendo aqui eu vou passar essa resina no próximo vídeo eu vou dividir em potinhos porque eu vou pigmentar para vocês poderem ver tá para pigmentar você usa esses pigmentos para tinta mesmo tá acrescentar aí as gotinhas que você quiser vai formando aí a cor desejada eu tô colocando marrom vou colocar umas gotinhas de vermelho também e vai ficar uma cor bem bonita se não quiser pigmentar usa ela transparente para você realçar as cores que você já tem dos efeitos dos seus vasos que sejam com efeitos de madeira ou para qualquer peça que você quiser você realçar a cor tá bom dar brilho e proteger e está pronta a nossa resina colorida e a nossa resina transparente bem fácil de fazer você pode colocar tampinhas e guardar para usar quando você quiser que ela não vai se estragar vamos fazer o teste e eu vou passar nessa madeira que tá sem efeito nenhum mas se tivesse um efeito nela ia realçar muito a cor tá ia ficar um brilho extraordinário e também protegida mas eu quero passar nela para mostrar para vocês que a branca que vocês estão vendo aí ela fica totalmente transparente quando seca e a outra colorida vai dar uma colorida na madeira ou realçar a cor da que já tiver pintada que já tiver feito um efeito tá bom e eu tô usando também essa trincha maravilhosa da da Castor que eu já usei em vários vídeos e ela continua do mesmo jeitinho tá para você comprar todos os produtos que eu usei aqui no vídeo tanto a cola o de o de três quanto essa trincha da Castor tá na descrição tá aí na tela o link para você acessar tá bom olha só gente como vai ficando a cozinha se já tivesse um efeito ia ficar muito melhor a maneira mais simples mais fácil mais econômica de você fazer uma resina é essa você vai economizar muito já que uma resina não é tão barata assim e essa é de super qualidade você pode usar em qualquer superfície inclusive nas suas paredes econômica você vai guardar para usar quando quiser e o melhor você ainda pode pigmentar se você gostou da minha dica curte e comenta tá bom que isso é muito importante para o crescimento do canal se inscreve também me acompanha no Instagram me acompanha no meu novo Facebook Olha aí gente na tela meu novo perfil tá vai me acompanhar por lá porque vai ter muita coisa bacana por lá inclusive sorteios tá e se você quiser ganhar o kit de cola o de o de três essa daqui que é a melhor do Brasil vai lá nos comentários segue todas as regrinhas para você concorrer fiquem todos na paz do Senhor e muito obrigada por sua presença por seu carinho tchau meus amores E aí